Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos lá falar de Carma Dias, ela que apareceu agora, mas ela já disse que já tomou café, já almoçou, já treinou, já praticou exercício e até agora o Garmo não apareceu, ela brinca ainda e diz que deve estar namorando, será? Vamos acompanhar aí o vídeo da Carma. Como é que vocês estão, tudo bem? Ó, queria dizer que já tomei café, já bebi água, já almocei, já treinei e nada do Garmo cantar, gente, Garmo não quer saber hoje não, deve estar namorando. E você, já se cuidou hoje? Já cuidou de você? Já se amou hoje? Porque por favor, né gente, mais amor por favor e olha isso, olha esse pijaminha lindo que eu ganhei das minhas fãs, cheio de coraçãozinho, mais de minha cara impossível. Porque agora o que? Eu vou maratonar uma série que eu não faço isso há muito tempo. Quem vai maratonar comigo? Quem vai me dar uma dica de série boa? Por favor, vou abrir uma caixinha de perguntas aqui só pra vocês me mandarem dica de série, fechou? Pessoal, ela deixou uma caixinha aí, ela tá pedindo dica aí que ela vai maratonar, né? Ela vai, nesse dia dos namorados, ela vai tirar aí pra acompanhar algum filme. Que dica que vocês vão dar pra ela, hein? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva. Deixe seu like e ative o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.